Mano, a família da Valentina só tem assassino, meu irmão, que parte é isso aí? Mano, gente, pô, essa fome... O pai, o pai comandam a vacação do caboclo lá, meu irmão. É, tu tem que ver quando o 01 tá, mano. É, sei lá. É pior? A pessoa fica muito, muito, muito nervosa na frente dele. Eu particularmente fiquei. Eu tô nervosa agora, cara, e ele nem tá aqui. Manda avisar que eu voltei, cara, ó. Eu vou levantar a mão. Pode... Pode... Pode aplicar nos dois, tá? Tá. É, sem nenhuma preocupação. Mas fiquem sempre atentos aí, certo? Pode deixar. Pode deixar. Qualquer mensagem a gente vai entender. Qualquer... Boa sorte aí. Eu não quero morrer. Mas vai. Irmão, você tá arrumando caú. Tá falando caralho, tá com uma arma apontada na minha cara? Ô, peão, já falei que cê não tô falando que cê. Abre a porta pra mim aqui. Aí, ó. Eu quero seis milhões na conta do Laranja pra você sair vivo. Mas cê sabe que se eu te mandar seis, eu vou atrás de vocês, pego vocês e peço sete, né? Então, assim, eu se fosse, cês agradeciam que eu pedi dinheiro e não peguei a vida de vocês. Porque senão não ia ter ninguém vivo aqui pra contar a história, entendeu? Eu vou transferir seis milhões. Mas eu vou te dar outra certeza. Quando eu sair daqui, acabou o acordo. E se eu voltar aqui, eu vou pedir o dobro. E se não me der, eu ainda vou pagar com a vida de vocês. Pode ir, pode ir embora, mano. Vai lá e, enfim, isso aí, cês tava começando, fica pra depois, beleza?